O promotor Francisco Salles, natural da cidade de Cajazeiras, na Paraíba, é o mais novo cidadão do Recife. O título foi entregue numa iniciativa do vereador Ivan Moraes. Autoridades, familiares e amigos vieram prestigiar a entrega do título de cidadão ao procurador do Ministério Público de Pernambuco, Francisco Salles de Albuquerque. O vereador Ivan Moraes foi o autor da iniciativa. Estou recebendo muito parabéns, injustificado. Eu encontrei o promotor Francisco Salles no começo do ano, em um dos tantos debates que ele participa, sobre movimentos sociais, sobre a luta por direitos humanos. Ele me dizia que lá em 2006 havia sido contemplado com a votação de um título de cidadão recifense pelo então presidente da casa, o então vereador José Nildo Sinésio, que também se encontra aqui. E ainda não tinha vindo receber o título. Eu perguntei para ele se ele poderia me dar essa honra de poder realizar a sessão solene, que marcará o início de sua cidadania recifense. E fiquei muito honrado pelo aceite. Então, estou muito contente pela data de hoje, por estar proporcionando isso, mas é importante a gente lembrar que o voto, o requerimento original partiu do então vereador José Nildo Sinésio. E aí eu agradeço ao então vereador José Nildo Sinésio pela oportunidade que acabou me dando, sem querer, de convidar e realizar essa sessão solene para, inequivocamente, conceder, na frente de todo mundo, o título de cidadão recifense ao Francisco Salles. E queria pedir perdão para quebrar um pouco o protocolo e convidar o então vereador José Nildo para vir aqui também, para fazer sua homenagem, já que ele não pôde fazer naquela época, que ele possa fazer agora, ocupar um pouquinho do espaço dessa tribuna, peço permissão ao pessoal do cerimonial, mas acho que é justo que ele faça isso. José Nildo Sinésio explicou o motivo de não ter entregado o título na época. Naquela ocasião, o doutor Rossini foi assassinado no exercício de sua função, por defender o direito e a justiça. Justiça é essa que é tão cara nesse momento nacional. E aí foi feito todos aqueles movimentos, toda a sociedade se solidarizou ao Ministério Público de Pernambuco, e eu disse, agora é a hora de homenagear o procurador Francisco Salles, porque ele tem muito a ver com essa luta implacável em defesa dos direitos, sobretudo dos direitos daqueles que precisam mais. Mas por que o título não foi entregue? Porque aquela ocasião realmente ficava complicada. A gente sentou várias vezes e o próprio promotor disse, olha, talvez fosse bom uma cerimônia lá reservada, numa sala, só o presidente e você, mais umas três pessoas. Mas eu sempre fui contra, porque o momento realmente era de dor e de luto, e não dava para ser entregue. E eu achei melhor esquecer um pouco a proposta dele e deixar o tempo passar para ser entregue no momento solene. Mas eu queria, doutor Francisco Salles, nesse momento, tornar presente a figura do doutor Rossini e de todos os que tombam nesse país em nome da justiça e da paz. O senhor é esse símbolo. O vereador Ivan Moraes detalhou a vida de Francisco Salles de Albuquerque. Nascido em Cajazeiras, estado da Paraíba, o procurador foi advogado militante na defesa dos direitos humanos em Pernambuco, em especial no gabinete de assessoria jurídica às organizações populares, GAJOP. E foi nomeado para o cargo de procurador-geral da Justiça do estado de Pernambuco entre os anos de 2003 e 2007. O vereador recordou quando trabalhava no Centro Luiz Freire e conheceu o trabalho desenvolvido por Francisco Salles. Eu trabalhava no Centro Cultura Luiz Freire e algumas vezes a gente ia bater na porta do Ministério Público para demandar. E tive a oportunidade de, por diversas vezes, ver a classe, a categoria, a raça e o comprometimento desse homem enfrentando pessoas que normalmente não se enfrentam. Quando a gente foi lá, que tinha lideranças quilombolas de Conceição das Crioulas, Alexandre Itava, sendo ameaçadas de morte, a gente viu ele enquadrar pessoas da Polícia Federal orientando para que seja realizada não apenas a defesa daquele território, o território quilombola, que hoje está titulado, onde hoje as pessoas já têm o acesso à terra garantido, mas também a segurança física de todas aquelas pessoas que estavam sendo ameaçadas por lutar por direitos humanos. Também vi Francisco Salles enquadrar emissoras de televisão. Veja bem, quando a gente foi lá com a campanha quem financia a bacharia contra a cidadania, denunciar programas policialescos que diuturnamente violavam direitos humanos, e a gente viu o promotor Francisco Salles levantar o dedo e dizer, vocês parem com isso, nós vamos fazer aqui um termo de ajustamento de conduta, e se vocês não começarem a seguir a regra, eu serei obrigado a entrar com a ação civil contra vocês. E como normalmente acontece, naquele momento, os programas deram aliviada. Quando ele assumiu a Procuradora-Geral de Justiça, ele declarou, vamos trabalhar o papel do Ministério Público numa visão de futuro como um grande órgão promotor dos direitos humanos, que foi o que ele fez. E durante seus quatro anos de função, ele empreendeu um esforço no combate ao nepotismo nas prefeituras e estados afora, antes do posicionamento do Supremo sobre o tema, editando uma súmula vinculante com efeito para todo o país. Ao final da passagem dele pelo Ministério Público, foram quase 3 mil demissões de parentes no Estado inteiro, No total, 183 promotores e promotoras fizeram recomendações e abriram inquéritos como deveriam fazer contra o nepotismo, uma prática que, infelizmente, ainda perdura na nossa política nacional, embora não deveria mais acontecer. O Procurador confessou o seu sentimento pela capital pernambucana, detalhando os sonhos realizados na cidade e lembrando os locais frequentados por ele e amigos. Pois foi aqui, caros amigos, nesta cidade plantada à beira do mar, que sonhei e, sem impedimentos, vi os meus sonhos se realizarem, pouco a pouco, sobre o luar desta terra. Foi onde, junto com sete dos oito irmãos, estudamos. Como de ordinário ocorria com as famílias do interior, após o ginásio, vínhamos fazer o científico nas cidades maiores. Meus pais, quadro juvado pelo meu irmão mais velho, José Antônio de Albuquerque, que muito me honra com a sua presença, escolheram a claridade do recife. Aqui fiz o meu ensino médio no Colégio Cusnião. Foi assim, pelas primeiras andanças nas ruas e vielas do bairro da Boa Vista, do Rua Dom Carlos Coelho, do Padre Inglês, Fernandes Vieira, Aurora, Imperatriz, Imperador, Gervásio Pires, Hospício, Maciel Pinheiro, o Rua do Sol, Guararapos, Dantas Barretos, que comecei a conhecer essa cidade tecida de claridade e tomada ao mar. Eram os sorvetes da Fri Sabor que se viam para adoçar a saudade do picolé de cajar, de selva ao morro, feito em cajazeiras. As amenidades dos almoços de famílias na Ilha de Coes, na Cantina Estar, no Galeto Alvorada, o caldo de cana para o cachorro quente da cascatinha, junto com os colegas da faculdade de Direito. Aprendi a gostar dos discos adquiridos com sofreguidão na modinha da Boa Vista e na Loudson Disco da Conselheira Griar, dos filmes de São Luís, no Astor, no Ritz, no Veneza, a IP, das peças de teatro no Valdemar de Oliveira e Santo Isabel, nos shows do Projeto 6 e Meia, do Teatro do Parque. Era no Chope da Beer House, na cerveja do Cantinho das Graças, do Moscozinho e do Bar do Maia, e na batida detalhes feitos no Mustang que afogávamos as mágoas, declamando Carlos Pena Filho, com a saudade dos que não viveram aquela época. Assim, na Avenida Guararapes, o Recife vai marchando. O bairro de Santo Antônio tanto se foi transformando que agora, às cinco da tarde, mais se assemelha a um festim. Nas mesas do Barçavói, o refrão tem sido assim. São trinta copos de chope, são trinta homens sentados, trezentos desejos presos, trinta mil sonhos frustrados. Ah, mas se a gente pudesse fazer o que tem vontade, espiar o banho de uma, a outra amar pela metade, e daquela que é mais linda, quebrar a rija vaidade. Mas como a gente não pode fazer o que tem vontade, o jeito é mudar a vida num diabólico festim. Por isso, no Barçavói, o refrão é sempre assim. São trinta copos de chope, são trinta homens sentados, trezentos desejos presos, trinta mil sonhos frustrados. Por toda essa vivência, portanto, meus amigos e minhas amigas, por toda essa convivência e pela sobrevivência, Nunca me achei um estranho nessa cidade, onde a luz brilha para todos. Fui, tal qual os arrecifes, sendo colonizados por várias espécimes. Por isso que existe o ditado, você pode tirar uma pessoa do recife, mas nunca poderá tirar o recife de uma pessoa. Francisco Salles elogiou o vereador Ivan Moraes. É um dos mais importantes títulos que eu, na condição de membro do Ministério Público, poderia desejar, pois ele, a par de expressar o reconhecimento, não do trabalho individual de um promotor ou procurador de justiça, mas de todos os promotores e procuradores de justiça, da ativa e aposentados, e dos servidores da instituição que defende a democracia e os direitos humanos, é entregue por um militante, por quem nutro grande admiração. A você, Ivan, parceiro de muitas batalhas pela efetividade dos direitos humanos nesse Estado, e que tem colocado seu mandato à disposição das causas populares, a minha profunda gratidão. Não pelo sentimento de uma dívida, pois nada se deve aos amigos, mas por superabundância de alegria comum, de alegria recíproca, de alegria compartilhada, de esperança desejada, como bem disse André Contes Ponvili no seu pequeno tratado das grandes virtudes. Portanto, dedico a todos os colegas do Ministério Público e da sociedade civil que me ajudaram a fazer do Ministério Público uma instituição confiável e acreditada, compromissada com os direitos humanos daqueles que nada têm de seu, apresente homenagem e apresente comenda. O mais novo recifense fez uma convocação aos presentes, em defesa do regime democrático. Aproveito a oportunidade para fazer uma convocação aos que pensam e lutam por uma cidade melhor, um Estado desenvolvido e um país inserido no contexto das grandes nações. Convocação para juntos, novamente, assim como no tempo do prezez, nos levantarmos e lutarmos pela defesa do regime democrático, seriamente ameaçado pelos claros retrocessos institucionais, sociais e legais. De fixarmos nossas trincheiras contra os arreganhos desavergonhados de autoritarismo e de intolerância que hoje convivemos na sociedade brasileira. Já passa da hora, caros colegas do Ministério Público, de brigarmos novamente por aquele modelo de Ministério Público, que, longe da subserviência exigida pela Casa Grande, volte a honrar as tradições de bravura e patriotismo do povo pernambucano. O Ministério Público, que, para além do necessário e inadiável combate à corrupção, promova a defesa da educação básica das nossas crianças e dos jovens, sobretudo dos negros e pobres das nossas favelas, que, dia a dia, estão sendo internados, presos ou assassinados nesta cidade, neste Estado e em todo o Brasil. É hora de exigirmos uma série política de acesso à creche e a pré-escolas de qualidade, para que as nossas crianças possam ter um futuro, e para que, estando elas a salvo das drogas e da criminalidade, as mulheres pobres possam também assumir o seu protagonismo social e político na sociedade pernambucana. É hora, enfim, de reabrirmos as portas do Ministério Público para os cidadãos e cidadãs que efetivamente precisam de nós para tornarem reais os seus direitos, sonegados de há muito, sobretudo os sem terra e os sem teto. Francisco Salles de Albuquerque finalizou o seu discurso exaltando a família e reafirmou o compromisso com a dignidade humana. Por fim, meus caros familiares, meus dois filhos, Francisco e Emanuel, que aqui se fazem presente, minha esposa, Lucila, meus amigos, meus sobrinhos, Luciano, que aqui se fazem presente, meu afilhado por adoção, Camilo, por fim, todos os amigos que aqui se encontram e que aqui vieram, e que de uma forma ou de outra se solidarizam com um novo projeto de sociedade, é hora de termos a coragem dos mártires da Revolução de 1917 e de José Mariano, patrono dessa casa, quando combateu a escravidão, para reafirmarmos o nosso compromisso com a dignidade da pessoa humana e dizermos em alto e bom som, nenhum direito a menos, eleições diretas já.